E você já quis ser professora? Já, quando eu era pequena Não quer mais? Não O que você quer ser agora? Não sei, mas eu tô pensando em ser repórter Olha! Chama ela esse português Muito bom Então, já que você quer ser repórter, pega aqui o microfone Olha ali naquela câmera E manda um recado pra essas professoras que você tanto gosta Oi, meu nome é Suelen Silva Tenho 12 anos E eu agradeço todos os professores que me dão aula E todos os professores do Brasil Que ensinam os alunos E que dão a oportunidade dos alunos a aprenderem E ter um futuro melhor Arrasou! Eu agradeço também Olá, gente! Tudo bem? Você está assistindo ao Easy Portuguese Eu sou Leandro, aqui do Brasil E hoje é dia 15 de outubro Aqui a gente comemora o Dia dos Professores Então, o tema do episódio São esses profissionais que tanto nos ajudam Tanto nos ensinam E tanto fazem parte das nossas vidas Então, vamos perguntar para as pessoas Vê o que elas têm a dizer sobre professoras e professores? Vem comigo! Por que a professora é importante? Porque é o professor que constrói cidadãos para o mundo Eu acredito nisso Tudo vem dali, daquela base, né? É a profissão que cria outras profissões A importância de um professor Além de ensinar É mostrar a gente um pedacinho Como se fosse um beta de vida, sabe? Da gente sentir um pouco na parte teórica De alguém que tem um conhecimento para nos passar, sabe? Principalmente que é a coisa mais prática Beta de vida Explica um pouquinho mais o que é isso É, beta de vida Tipo assim, antes de você ir para a vida real Para você mesmo sair na rua e ver as coisas É legal você, sabe? Andar um dois passos atrás Entender uma coisa Um pouquinho do que está acontecendo E depois você sai na rua Vai na vivência e por aí vai Cara, o professor Ele tem uma importância muito gigante na sociedade Para mim, o professor Ele é uma espécie de um espelho O que ele diz Vai impactar para sempre Na nossa vida O que é um professor? Para mim, assim Professor são meus pais Porque os meus pais Meu pai e minha mãe Eles são professores Não aqui em São Paulo Mas em Minas Gerais Eles dão aula na escola pública Então quando falam de professor Para mim é basicamente tudo Que eu aprendi durante a vida inteira Porque misturava um pouquinho De pai e professor Sempre Inclusive Eu tenho uma experiência Não muito positiva Com o professor Eu posso compartilhar? Conta, conta Por favor Tá certo Eu tive uma professora Mais ou menos Eu estava na sexta série E essa professora Falava para nós Era uma escola estadual Uma escola pública E essa professora dizia Que nenhum de nós Da escola pública Iriamos chegar Em uma faculdade E que nós não iríamos conseguir Nos formar E isso foi muito impactante Para mim na época Sabe? Na sexta série Que aqui no Brasil É o ensino fundamental São os primeiros anos da escola Eu era um adolescente Era uma criança ainda E isso ficou muito marcado Para mim E o dia que eu me formei Em uma faculdade Eu me livrei desse peso Você está sabendo Que a gente já tem A plataforma do Easy Portuguese Membership E que você Pode se tornar um membro Tornando-se um membro Você vai ter acesso Ao nosso conteúdo exclusivo Transcrições Listas de vocabulário Exercícios interativos E além disso Você pode conversar Diretamente com a gente Lá no nosso servidor Do Discord Então Acessa esse link E vem com a gente Vem fazer parte Da nossa comunidade Recado dado A gente continua As nossas entrevistas Tem alguma professora Um professor inesquecível Eu tenho A minha professora Lidiane 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 Ela é inesquecível Porque ela me ensinou Muitas coisas Principalmente Me incentivou A terminar os meus estudos Sim Eu tenho a professora De matemática A de história E de ciências Qual o nome delas? A de ciências É a Lília A de matemática É a Ai meu Deus Qual é o nome dele? É inesquecível Mas o nome dá pra esquecer É Maria Aprescida A de A professora de história É Vera Nossa Eu tenho muitos Lembra nomes? Lembro Eu lembro da professora Glória de matemática Eu não suportava A matemática Gente Ela me fez gostar De matemática A de A Cláudia De geografia É legal Porque ela Já a gente Muito mais livre Nas aulas Porque ensino médio A gente sabe Que é uma bosta Que tu tem que ficar Copiando aquela porra Toda hora E eu nunca gostei De fazer esse bagulho Aí ela sempre Era um bagulho Mas não Vamos conversar Que geopolítica Pá Toma Não vamos conversar Não que toma Aí dava apostilha Dava livre os caras E a gente aprendia Bastante desse jeito Sabe? A verdade Eu tinha uma professora Assim O nome dela é Aida Em espanhol É Aida Eu não sei se tem esse nome Aqui em português Mas ela Era no ensino Meio Eu acho Porque lá A classificação É bem diferente Não é como aqui Ensino meio Ensino fundamental Lá é diferente Tipo primária Secundária Inicial Em espanhol Quem escuta em espanhol Vai entender um pouquinho Mas eu tinha Essa professora Que era muito legal Era muito fofinha Até eu lembro Até hoje Eu amo O que você aprendeu Com ela Que você lembra? Eu lembro Que a gente Não na parte da educação Mas eu lembro Que quando a gente Chegava na sala Sabe? De aula Ela entrava Primeiro Agradecia a Deus Por tudo que tinha acontecido Durante a semana Durante o dia E ela sempre fazia Tipo uma dinâmica Aí entrava Na sala De classe De aula De aula Mesmo Aí ela Brincava um pouquinho Fazia Tipo cantar Uma musiquinha As crianças E tal E a gente Já iniciava o dia Com aquela Sabe? Com um ápio de alegria Felicidade Aí você ia encarar As matérias Que você não gostava Mais feliz Tem uma professora Na faculdade Que é um pouco mais recente Professora chamada Vânia Nossa Ela me ajudou muito Ela Ela é aquela pessoa Que você olha E fica intimidada Porque ela tem uma cara De brava Mas na verdade Ela não é nada disso Então ela Foi uma pessoa que Quando eu tava Num momento Um pouco delicado Da minha vida Ela olhou Percebeu Então Ela não tava Só ali pra me ensinar Alguém que Nossa Tá aqui Vai ficar Sei lá Esse estágio Comigo E depois Eu vou ter outros alunos E acabou Não vou me preocupar Com essa pessoa Não vou fazer Nenhum comentário Não Ela teve a preocupação De chegar E falar Nossa Como que você tá Profundamente Então acho que Isso me impactou Tenho vários Mas teve uma Que ficou Que ficou Porque ela Ela não me chamava Pelo nome Ela gritava Meu nome Conta um pouco mais Como é que era Ela era tipo Uma alemã Grandona E a gente Eu Eu era muito Na minha época De criança Eu era muito Gritava muito Entendeu Era muito bagunceira Na escola E Eu chamava muito A atenção dela Núbia Núbia Vá lá Você tá de castigo Vá pro can E ela falava Até grosso Pra poder falar comigo Todo mundo Ela falava Manso Mas quando era Pra falar comigo Era Núbia Núbia Aí eu Calma Professora Eu já tô indo Aí eu falava Que eu já tava indo Ela ficou Na E ela Mas mesmo assim Quando a gente Se encontrava Nos corredores Ela falava assim Núbia Aí ela Vinha calminha Núbia Você tem que se comportar mais Por favor Você tem que dar exemplo Tá Tá bom Professora Eu prometo Que eu vou dar exemplo E você já quis Ser professor Eu sou professor Ah Eu sou Eu sou Professor de história Já Conta pra gente Eu já quis Porque Eu sempre fui Eu sempre gostei De falar muito Então Qualquer oportunidade Que eu tinha de falar De me expressar Eu já Já tava lá falando Então Quando eu era criança Eu gostava de falar Às vezes Alguém vinha Com uma dúvida De uma matéria Que eu sabia Eu gostava De explicar Então eu cheguei a pensar E você Com pai e mãe Professor e professora Você já quis ser professor? Já E é algo que Por incrível que pareça Eles Não gostavam muito Da ideia Porque Hoje em dia A gente sabe Que professor Apesar de ser Uma função Muito importante Ter Uma função Muito importante Na sociedade Ele não é Tão reconhecido Quanto deveria Aproveitando Que você é professor Feliz dia dos professores E muito obrigado Muito obrigado Obrigada a vocês também Gente E parabéns Feliz dia pra todos Obrigado Saludos Saludos Muito obrigado Pai e mãe Te amo E feliz dia dos professores Feliz dia dos professores Então eu espero que você tenha gostado desse episódio Se gostou Dá o like Eu quero saber se você é professor Ou se você é professora Se tem algum professor inesquecível Deixa aqui nos comentários Se inscreva Se ainda não for inscrito E compartilha com quem você quiser No mais é isso Um feliz dia dos professores Muito obrigado a esses profissionais E um grande beijo Tchau Até o próximo episódio E um grande beijo E um grande beijo E um grande beijo